A eficiência operacional é um dos pilares da transformação digital. Como que uma empresa busca a eficiência operacional? Primeiramente, no contexto de contratos, o serviço de sustentação e manutenção do sistema, onde as empresas não podem realmente deixar de ter esse tipo de serviços. Hoje, acho que é mal chamado como serviços comoditizados. Existe uma grande brecha, uma grande oportunidade para aplicar a eficiência operacional dentro desses contratos, tanto na gestão de incidentes, gestão de problemas, até a própria gestão de risco, através do que? De aplicar técnicas ou tecnologias de soluções digitais dentro desses contratos de sustentação. Eu vou te falar vários exemplos. Primeiro, utilizar a computação cognitiva para que os usuários possam resolver esses problemas ao nível 1, que chamamos de primeiro contato, do chamado, onde um bot, um chat, possa realmente assistir baseado em experiência, em bases de conhecimento, para ter o que nós chamamos de first time call resolution. Baseado em uma base cognitiva, as recomendações são geradas para resolver um chamado do usuário. Isso melhora muito a experiência. Também utilizando técnicas ou tecnologias de omni-canal, ou omni-channel, onde através dos portais, onde os usuários finais, por exemplo, abrem um chamado, eles podem realmente passar de um chat para um agente ou até um atendente, guardando o contexto do chamado e obtendo uma melhor experiência. Utilização, por exemplo, de técnicas como voice to text, para simplesmente fazer uma pergunta, como está meu chamado, quais chamas eu tenho aberto, e respondem a uma máquina, realmente você está tendo eficiência operacional, menos pessoas trabalhando. Isso na gestão de incidentes. Também, através de, nós aplicamos dentro da nossa oferta, Next Gen ADM, ou Next Generation Application Development Adminants, ou Autonomics. O Autonomics, basicamente, é utilizar programas que automatizam resoluções de chamados, trazendo que o fato de abrir o chamado, abrir o incidente, significa já estar resolvendo o incidente, reformatando todos os conceitos desse LA, e otimizando todos esses conceitos de tempo de resposta, tempo de abertura de chamado, e essas segregações, que no final, realmente, o que acontece é, traz um overhead ou uma sobrecarga na administração desses contratos de longo prazo. O serviço virou o patinho feio, porque são contratos de longa duração, normalmente, que são os contratos de nível de serviço, e eles pressupõem uma relação de muita parceria, entre o fornecedor e a empresa, porque você conhece o negócio da empresa. Hoje, serviço virou o patinho feio dentro de uma empresa? É uma excelente pergunta. Uma vez, uma frase que eu gosto muito, é do pai da economia, o Peter Drucker, ele falou uma vez, comentou uma vez, Culture eats a strategy for breakfast. Basicamente, a cultura prevalece, acima da estratégia. Os contratos nossos, dentro da nossa solução da energia de HDM, é um dos principais pilares, realmente, nos entendermos de que é um caçamento de longo prazo, 3, 5, 7 anos, por te falar alguns exemplos dos nossos contratos atuais. E esse caçamento, a gente entende que as tecnologias mudam, as pessoas mudam, os processos são melhorados, mas os valores e a cultura prevalecem. Então, nós, como Capgemini, uma das primeiras tarefas que fazemos no DoDilin, é mapear os valores da empresa com os valores da Capgemini, porque entendemos que é um caçamento de longo prazo. Realmente, tudo começa pelos valores, tudo começa pela cultura, depois a estratégia. Basicamente, dessa forma que a gente entende. Também, nós colocamos dentro, como parte do nosso serviço, o roadmap de transformação, onde colocamos iniciativas que implementamos ao longo prazo, dentro da nossa governança, revendo, periodicamente, quais inovações a gente pode trazer ou incorporar dentro do serviço, principalmente, olhando a eficiência operacional e melhorando a experiência com o usuário. É a questão de você partir para um contrato onde sai a gestão de risco e entra a gestão da produtividade? Sim. Principalmente, a gestão de risco, ela se materializa quando você tem uma desconexão entre a operação da TI e a operação de negócio. Nossa oferta na IGN-ADM possui hoje o que se chama, nós chamamos de Smart KPIs, que basicamente é evitar na gestão de riscos o chamado IT Green Business Red, ou seja, tem que existir na operação uma correlação não só do como a TI está operando, mas do como o negócio impactá-lo positiva ou negativamente, através de indicadores, de alertas, de incidentes, de problemas na operação. Hoje, nós estamos em um momento onde o usuário, nós chamamos de Double Deep User, que basicamente o usuário sabe muito bem mapear como a tecnologia impacta diretamente as suas atividades diárias. Então, realmente, o que é importante nesse serviço é vincular a operação de negócio com a operação da TI de forma contínua nesse serviço de sustentação de sistemas.